E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de algumas opções de combinação de look que funcionam super bem utilizando o círculo cromático. Vamos lá então. A primeira opção de combinação que eu vou falar para vocês é uma combinação monocromática. Como eu falei, eu peguei o amarelo aqui como referência para vocês visualizarem justamente onde eu estou visualizando. Ó, aqui a gente tem o primeiro look todo amarelo, tá vendo? Ele é todo na mesma tonalidade, mas tá vendo como ela conseguiu equilibrar bem a sandália, o acessório? Ele alonga as pernas dela, tá vendo? Dá uma vibe mais elegante, é super sofisticado. Aqui a gente tem uma outra opção de look todo amarelo. Aqui uma outra pegada com tênis, uma coisa mais casual. Aqui a gente tem uma terceira opção de look amarelo, num tom um pouco mais claro. Ai Adriana, mas eu não gosto de amarelo ovo. Gente, a gente tem que entender que a gente tem cores que nos favorecem e as cores estão infinitas. Então assim, existem tonalidades, tem de amarelo que com certeza uma tonalidade vai dar certo para você. Vai ter especificamente uma cor que dá certo, que combina e que fala com você. Aqui a gente tem uma opção de look amarelo, num tom mais pastel, mais clarinho, tá vendo? A blusa de cima é uma blusa num tom mais claro e as peças de baixo já são num tom intermediário. Você pode tanto usar todas as peças da mesma cor daquela família do monocromático, como você pode usar tons diferentes na mesma família, entendeu? No look anterior, a gente tem um amarelo mais para o ouro, mais para o mostarda, tá vendo? Ele é um pouco mais amarelado, mais fechado. Na primeira produção, a gente tem um amarelo mais vivo, mais canário, mais aberto, tá vendo? E eu tô falando aqui, gente, do amarelo, mas poderia perfeitamente ser qualquer outra cor. Por exemplo, poderia ser um monocromático rosa. Aqui a gente tem uma outra opção de monocromático já no rosa. Como também poderia ser um monocromático verde ou azul ou roxo ou lilás ou vermelho. Entendeu? Entendeu a importância, gente, do círculo cromático? Ele é para te dar direcionamento, não é para te limitar, não é para te escravizar. É para ele multiplicar o que você já tem. O monocromático, de todas as combinações de cor, ele acaba sendo uma das mais fáceis de você fazer. Por quê? Porque ele é bem visual, tipo, ah, é monocromático verde. Então, eu vou pegar elementos no verde, preferencialmente na mesma, parecido, com tons parecidos, na mesma família. E vou utilizar desses elementos. Então, ele é bem tranquilo. Principalmente para quem nunca teve nenhum tipo de contato, ou quem nunca usou nada muito colorido, ou quem quer começar de uma forma mais tranquila, o monocromático acaba sendo um dos elementos mais fáceis de você usar. Então, eu vou pegar elementos no verde.